Música Opa aí galera, trazendo esse vídeo aqui para falar sobre esse board game que é muito interessante na minha opinião Gosto muito de jogos euros, então é o Hallertal É um board game aí que a princípio me fez ali desanimar um pouco de fazer o vídeo para ele que parecia ser bastante complicado Só quando eu resolvi ali desembolar as regras, assistir alguns vídeos, eu vi que ele não tem nada de complicação Então ele me fez desanimar a quantidade de tokens que você tem que controlar no jogo e a quantidade de fases São 10 fases esse jogo aí, tá? Nesse jogo aí, cada jogador vai representar uma comunidade ali de trabalhadores, né? Então vai ter gente que cuida do campo, vai ter gente que cuida dos animais Vai ter gente ali que vai estar construindo estruturas Então a comunidade de pessoas, pelo que eu entendi, né? Então cada um dos jogadores vai tentar melhorar a sua comunidade e ganhar mais pontos de vitória no final do jogo, tá? Então a gente vai ter esse tabuleiro global Que é um tabuleiro que vai representar as ações dos jogadores Vou estar falando um pouco mais sobre ele depois Esses tokens aí representam os trabalhadores A gente vai ter quatro tipos de cartas Onde duas delas vão ter quatro grupos de cartas diferentes Então, provavelmente no jogo físico elas devem vir separadas E o primeiro grupo ali de quatro cartas elas são em numeração que começa com 0, com 1, com 2 e com 3, tá? Então o jogo ele pede pra gente jogar o primeiro jogo com a numeração 0 O segundo grupo de cartas é um grupo que começa com 4, 5, 6 e 7 O manual ali pede que comecemos com as cartas número 4 O resto ali são cartas comuns pra todos os jogos Então isso aqui são cartas getaway Aqui são cartas de fazendeiro Aqui são cartas de pontuação de final de jogo Que é point, o nome delas Isso aqui é cartas de mercado ali Carta de bônus ali que você ganha durante o jogo, tá? Nós vamos ter Cada jogador vai ter algumas cartas ali diferentes Que vão representar Essa aqui vai representar a vila Então esse jogo é bem bonito Aqui a gente vai pegar essa cartinha da cidade aqui Colocar em cima Que vai representar quantos trabalhadores a gente tem nesse momento Então à medida que você for evoluindo a sua cidade Vai estar melhorando a quantidade de trabalhadores Consequentemente os pontos de vitória Que você vai ganhar no final do jogo Só que pra isso a gente tem que evoluir as estruturas da cidade Então toda cidade tem essas mesmas estruturas Só que a maneira com que cada um vai evoluir a sua estrutura Vai ser diferente, tá? Eu vou estar falando sobre isso aí depois Eu estava até fazendo um vídeo sobre o jogo aqui Esse mesmo jogo aí antes Acabei me perdendo Acabei empolgando ali Eu tenho que corrigir isso Acabei me empolgando e já estava jogando o jogo ali Todo jogador vai ter uma caixinha de joia Que ela vai representar um recurso Que é como se fosse um coringa ali Você usa ele pra pagar algumas ações E é um item muito valioso aí no jogo A gente vai ter a cartinha que vai representar o espaço de plantação Então uma coisa que eu achei legal no jogo é que A linha representa a quantidade Então você consegue ter até oito terrenos pra plantar E a coluna representa a qualidade Então quanto mais alto está o terreno Melhor está pra plantar Então se eu plantar aqui eu consigo colher cinco Se eu plantar aqui eu consigo colher dois Então no início do jogo no setup Todo mundo vai pegar três terrenos E colocar onde tem esses quadradinhos Aqui em cima Então todo mundo começa com três Nesses quadradinhos aí O jogo ele tem muito token Então tem alguns aí que eu não vou saber Falar a tradução Mas isso aqui é a lã A argila O couro O pele Sei lá Isso aqui é carne Leite Lúpulos Esse aqui é flax Eu não sei Isso aqui é algum tipo de trigo Ou soja Sei lá Isso aqui é cevada A gente tem o token de ovelha Então o jogo tem token pra caralho Esse aqui é o token de terreno Que você pode aumentar os terrenos ali pra plantar No máximo oito Token de ferramenta Que pode te ajudar a Ir quebrando essas pedras aí Pra construir mais rápido E os tokens de trabalhadores Deixa eu ver se eu falei de todos os produtos do jogo Acho que falei Então o jogo ele vai se desembolar em dez fases As fases ali que me assustaram no início do jogo Não são nada complicadas Eu vou estar pegando esse marcador aqui Que ele vem no jogo Base então ele vem só com a iconografia E aqui vou deixar o texto aqui pra mim não esquecer de nada Então o jogo ele vai se repetir nessas dez fases até o final da sexta rodada São seis rodadas aí o jogo Então meio que no setup do jogo Eu vou estar já falando aqui sobre o setup A gente vai embaralhar as cartas ali que a gente escolheu né E vai entregar quatro cartas dessa aqui de gateway pra cada jogador Então entrega pra cada jogador ali Vamos fazer um setup pra quatro jogadores Pra dois jogadores Entrega ali pra cada um dos jogadores Uma cartinha de point Entrega pra cada jogador Então essa é uma coisa que vai te dar ponto no final do jogo Então tem segredo Agora aqui nesse cenário aqui Nesse espaço Se você for jogar um jogo pra quatro jogadores Não precisa colocar nenhum desses tokens Porque no início da primeira fase Ele vai falar pra você remover os tokens da primeira Que tiver mais em cima Então como esses são os únicos tokens Você vai remover todos Mas esses espaços aqui Eles representam as ações Então o custo das ações Então quanto mais o pessoal está procurando uma ação Mais difícil fica de ser feito ela Então aqui nesse caso Se não tiver nenhum token O cara paga um trabalhador pra fazer O segundo jogador que for fazer a mesma ação Paga dois trabalhadores E o terceiro paga três Então no início aqui Já explicando sobre isso Então no início ali da fase um Se por exemplo Falar que você tem que tirar Todos os tokens de trabalhador Da primeira Da última Linha De cada um Então no caso a gente tiraria daqui Tiraria daqui Tiraria daqui E tiraria de todos os outros lugares Que tiverem um Se não tiver nada Fica do jeito que está Então basicamente isso Que é essa regra Então no início da fase Você vai fazer isso Se você estiver jogando um jogo Pra quatro jogadores Começa sem trabalhador nenhum Se estiver jogando em um jogo De um, dois ou três jogadores Você vai seguir essas cartas Aqui de quadrante Então basicamente No início ali Como a gente está fazendo um setup Pra dois jogadores A gente vai olhar aqui Pra dois jogadores E vai ver quais são os quadrantes Que a gente vai tirar Os trabalhadores Então aqui Quadrante dois e quatro Então quadrante dois Quadrante quatro Então a gente vai tirar Como só tem um trabalhador A gente vai tirar De todos esses locais Então esses locais aqui Se a gente for querer fazer Alguma ação Nesse Qualquer um desses locais Paga um trabalhador Já nesses aí Já paga dois trabalhadores Então no início De cada rodada um De cada fase um A gente vai tirar Uma dessas cartas Tem seis cartas Seis rodadas Ok Fizemos aqui Entendemos sobre isso Vamos falar aí Sobre as ações Então vamos falar aí Sobre as ações Em cada quadrante Então no quadrante um aqui A gente vai poder Ter a opção Então igual qualquer jogo De euro O barra quer dizer Que você vai optar Por um ou por outro Então nessa ação aqui Quando tem a seta É que você tem que pagar Então aqui você tem que pagar Dois leites Para pegar uma ovelha Ou quatro leites Para pegar duas ovelhas Aqui você vai ganhar Uma lã Por cada ovelha Que você tenha E uma das suas ovelhas Ganha mais um tempo De vida ali Nesse aqui você vai ganhar A argila igual A quantidade de rodada O número da rodada O número da rodada Você vê pela cartinha Então cadê 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 Então aqui Aí está o número da rodada Round 1 Então se você usar Aquela ação naquele round Vai ganhar uma só argila Nessa outra aqui Você tem a opção De conseguir um terreno De qualidade 5 Ou plantar Em quatro terrenos diferentes No quadrante 2 Você tem a opção De matar uma ovelha Você vai pagar uma ovelha Para ganhar quatro carnes E duas peles Você tem aqui Esse aqui Que você vai ganhar Três argilas Ou três crops Crops é as sementes Então você Crop aqui Que a gente tem Esses quatro aqui Então cevada Trigo Esse flex aqui Esse lúpulos Então quando fala ali Vai pegar dois crops E você decide Qual que você quer Então No quadrante 1 e 2 A gente já foi Vamos no quadrante 3 No quadrante 3 Você pode pegar Dois crops Igual eu acabei de falar Além de pegar dois crops Você pode pegar Um leite Ou uma lã E uma ovelha sua Ganha mais uma rodada De vida Aqui você pode plantar Em três terrenos Aqui você pode ganhar Vai ganhar Uma ovelha E uma carne Aqui você vai Pagar um terreno Seu É como se você Estivesse cavando Ali o terreno Ali onde está varado Para poder estar Achando uma joia E três argila Aqui você pode mover Uma estrutura sua Para trás Para poder ganhar Duas joias Então no decorrer Do jogo Para progredir Com a Com a vila Você vai mover Suas estruturas Para frente Então se tiver mais ou menos Desse jeito Fazer aquela ação Você move um para trás E ganha duas joias Tá Nessa aqui Você vai ganhar Uma ovelha E uma pele E aqui você vai ganhar Quatro argilas Ou um terreno De qualidade Quatro Aqui você vai mover Dois Até dois terrenos Vazios Para o espaço Cinco E Ou E plantar Em um deles Ainda Se você quiser Então você Vai pegar Aqui dois Aqui E botar Lá no espaço Cinco Top De mais Essa ação E ainda Planta neles Ainda Então Explicamos Sobre a ação Só esqueci De falar Sobre as ações Aqui do canto Essas ações Aqui Elas vão Te dar A oportunidade De pegar Essas cartinhas Aqui Além de pegar O token De primeiro jogador Então os jogadores Vão estar brigando Pelo token De primeiro jogador Nessas ações Então aqui Vamos supor Que o jogador Da esquerda Aqui está com O token De primeiro jogador O jogador Da direita Foi lá E fez essa ação Então ele pegou O token De primeiro jogador Depois o jogador Da esquerda Foi lá E fez essa ação Então ele pegou De volta O token De primeiro jogador Além de pegar A carta Então no final Quando ninguém Tiver mais ação Quem tiver O token De primeiro jogador Vai ser o primeiro jogador Beleza O jogo Quando você Olha ele Primeiro O que você vai querer Você vai focar Em muita coisa Mas basicamente Tudo que você fizer Você tem que Estar lembrando Que você tem Que melhorar A sua cidade Para poder Evoluir Conseguir mais Trabalhadores Então assim Quando eu estava Dando ali Uns exemplos De gameplay Estava jogando Um pouquinho Eu estava focando Em baixar As cartas Da minha mão Então aí Chegava na parte Ali do jogo Que eu evoluí A cidade Acabava que Eu não evoluía Quase nada Então você tem Que decidir Suas ações Para pegar O que você vai Precisar Para evoluir A cidade Igual aqui Eu vou precisar De argila Aqui eu vou Precisar De Poxa Deixa eu ver Como é que é o nome Desse trem Ali gente Eu esqueci Cevada Aqui eu vou Precisar De carne Aqui eu vou Precisar De qualquer um Desses três Produtos E aqui eu vou Precisar De qualquer um Desses três Produtos Mas porque Tem um monte De símbolo Ali Se você falou Que vai precisar De argila Ali no primeiro Só que tem ali O trigo Ali depois Então se a gente For olhar aqui Nas rodadas Para evoluir Então para colocar Para frente A estrutura Eu vou precisar De somente Um produto Então aqui Está falando Que eu tenho Que para evoluir Eu tenho que Pagar Argila Ou Trigo Desde que Eu esteja pagando Mais argila Que trigo Então no início Eu vou pagar Só um Eu não posso Pagar o trigo Porque eu tenho Que pagar mais argila Que trigo Então eu tenho Que pagar argila Na segunda rodada Vai ter dois produtos Então eu não posso Pagar um de cada um Porque Se eu fizer isso Vão ser iguais Então eu tenho Que pagar duas argilas Ainda na segunda rodada Na terceira rodada Que eu vou começar A poder pagar O trigo Porque aí eu pago Duas argilas E um trigo Então funciona Mais ou menos assim A partir da Terceira rodada Se eu não me engano Você começa A ter desconto Ali nas coisas Então se você Usar dois tipos De produtos Diferentes Você tem um desconto De um Então os descontos Vão melhorando Conforme as rodadas Vão Ficando mais Altas No início do jogo Além das cartas Da mão Ali do jogador Cada jogador Vai pegar seis Essas cartas De fazenda Ali Então vai pegar seis E vai colocá-las Viradas pra baixo Ali Então a gente não sabe O que tem Nessas cartas Vai pegar ali A cartinha Da primeira rodada E vai pegar Seis trabalhadores E botar em cima dela Então vamos pegar ali Seis trabalhadores Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis E botar em cima dela Então essas são nossas ações Mesma coisa O outro jogador lá Vamos pegar aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis E vamos colocar Dois espacitos aí Mesma coisa Tira uma das cartinhas E pega Seis trabalhadores E pega seis trabalhadores Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bota em cima Então são nossas ações Esse jogador ali Vamos colocar aqui Randomicamente Foi o primeiro jogador Beleza Deixa ali Cada jogador Começa com um desse azul aqui Que eu não sei o que Que é flex Cevada E o trigo ali E a gente está pronto Para poder estar Indo ali Nas nossas rodadas Todo mundo começa Com zero joias Beleza Uma questão importante É que a gente tem que ponderar As cartas Que a gente está na mão Vamos entender aqui Sobre as cartas primeiro Para depois a gente Falar sobre as fases Então na carta Geralmente Ela tem um custo Em cima ali Que você tem que Possuir Ou pagar Então se tiver Alguma seta para baixo Você tem que pagar Você tem que desfazer daquilo Se tiver só o quadradinho aqui Você tem só que possuir Então se eu possuir Em algum momento do jogo Um leite Ou uma lã Eu vou ganhar Eu posso baixar essa carta A qualquer momento E ganhar uma argila E além disso aqui Olha na iconografia É uma tendinha aqui Então é essas cartas aqui Que tem a tendinha Então além de ganhar uma argila Baixando essa carta Eu ainda ganho uma carta Daquela de bônus Então se tiver o quadradinho Eu só tenho que possuir Ela E se eu tiver A setinha Eu tenho que pagar Essa cartinha Baixa uma vez só Então aqui Eu tenho a opção De esperar um pouco mais Ou jogar ela Ali na hora Que eu estiver precisando Então se eu tiver Duas Três Ou quatro Ovelhas Eu posso baixar Essa carta E eu vou ganhar Ali o bônus De acordo com as ovelhas Que eu tenho No momento Que eu baixar ela Então Eu tendo duas Três ou quatro Ovelhas As minhas ovelhas Vão ganhar Um, dois, três Roundes Rodada três Você vai colocar Ela em cima Dessa carta Tá É a partir da rodada Quatro Você já coloca Ela aqui Direto Aqui embaixo Aqui Tá Mas vamos supor Que chegou na rodada Quatro E você tem ovelhas Aqui em cima Então a ovelha Morreu de morte Natural E você perde Ela na hora Que for comprar Essa carta Aqui Ovelha morreu Foi pro saco Então você tem que usar A ovelha Antes Que chegue a rodada Que ela tá na carta Em cima Então quando você Ganha essa questão Aí de aumentar A vida Da ovelha Você simplesmente Pega a ovelha Ali A quantidade De ovelhas Que você tiver Na carta Ali Você queira aumentar A vida dela E passa pra próxima Carta Então Ah São até quatro Ovelhas Eu só tenho Uma ovelha Aqui Então vou fazer A mesma coisa Nela Aqui Quando você vai aumentar Da carta seis Você já passa Ela direto Aqui pra baixo Fechou Então mais ou menos Essa é a questão Do funcionamento Dessa mecânica É interessante É interessante Tá Então vamos lá E vamos Falar sobre as fases Do jogo A gente já tá preparado Pra falar sobre as fases Do jogo Vamos falar Sobre as fases Do jogo Então o jogo Ele vai decorrer Nas dez fases Do jogo Então na primeira fase É como eu expliquei Ela já começa ali É quatro jogadores Ou menos jogadores Então se for menos jogadores Você vai comprar uma carta E vê ali O quadrante Que você vai tirar O A Os trabalhadores Da linha Mais alta Né Se tiver Só um trabalhador Vai tirar ele Então vai tirar Só da linha mais alta Quatro jogadores Vai tirar da linha mais alta De todas Os espaços Se tiver menos De quatro jogadores Vai olhar o quadrante Ali que vai ser retirado Beleza Fizemos a primeira fase A segunda fase Vai pegar Essa cartinha Aqui Da fazenda Tirar ela Colocar aqui E vai pegar A quantidade De trabalhadores Que está mostrando Na janela E colocar em cima Da carta Beleza Então essa é a segunda fase Pegou a cartinha Botou Se tiver algum Ovelha Em cima Da cartinha Você mata Ela E coloca Os trabalhadores Em cima Da carta Então a iconografia Fortíssima Aqui Você vai habilitar Algum bônus Que você tenha Nas cartas Então na primeira rodada Você não tem bônus Mas ali Para frente Do jogo Você pode ter Bônus Igual aqui Você vai ganhar Um terreno De nível 3 Na rodada 3 Aqui você vai ganhar Uma ovelha Então tem vários bônus Que você vai pegar Então se habilita Nesse momento Aqui da rodada 3 Na rodada 4 Você vai No sentido Ali do horário Vocês vão habilitar Os seus trabalhadores Ali Então o cara Chega aqui Coloca um trabalhador Dele no espaço Que ele queira fazer E ou Se ele for pegar O segundo espaço Paga dois trabalhadores O terceiro espaço Paga três Então quanto mais Ali o pessoal Vai indo no mesmo lugar Mais difícil De fazer aquela ação De novo Tá Então Todo mundo Colocou trabalhador E acabou Ali Ninguém tem mais Trabalhador Para colocar Então vai A fase De Pegar A cartinha De Fazendeiro Ali Que sobrou Então não tem mais Trabalhador E essa cartinha Vai para a mão Do jogador Então ali Basicamente Alguma coisa Que você Algum pré-requisito Que você Tem que alcançar Para ganhar Um bônus Ali embaixo Beleza Já é uma coisinha Para ajudar Fechou Vamos ali na fase 5 A gente vai para a fase 6 Então na fase 6 A gente vai melhorar Os nossos terrenos Que não tem a plantinha Então vai melhorar Todos os terrenos Que você tenha Que não tenha nada Plantado em um E você vai aumentar Um outro segundo terreno Apenas Apenas um terreno Vai aumentar ele Mais um Então todos aumentam Um E escolhe um terreno Para aumentar Mais um Então essa é a fase 6 Aí vem a fase 7 Do jogo Na fase 7 Do jogo Você vai colher Tudo que você plantou Então vamos supor Que o cara Tem esse Essa trigo ali Aqui tem esse Outro aqui Então ele colheu Ele pega e coloca Na linha Que ele negociou Então ele colheu 2 desse E colheu 4 desse Se você for usar Alguma coisa dessa Para plantar Ah eu vou plantar Um desse aqui Então você diminui Desse em um E coloca ele Lá no lugar Que você quer plantar Ah vou plantar Daquele o flex ali Então você pega E diminui em um E bota o flex ali Então agora Quando você for colher Já vai ter 3 flex Então aí Você está fazendo A multiplicação Dos pães Então bem temático Isso aí Só uma questão Rápida aqui Para acrescentar Nesse exemplo Que eu dei aqui Se você colher De algum campo Que está ali Acima do Da força 2 Você colhe E a qualidade Daquele campo Diminui em um Tá Então É como se você É Quando você não planta Dá mais tempo De tratar o terreno E o terreno Melhora a qualidade E quando você planta Você meio que dá Uma castigada No terreno E ele baixa A qualidade em um Tá Então se tiver Você plantou No 5 Ele abaixa Para o 4 Quando você for Colher Vamos supor Que chegou aqui Na parte do colher Você colheu aqui 5 Desses trigos Aí Ele abaixou Para o 4 Então a próxima vez Que você for plantar Aí você já O terreno Já deu uma castigada Você já vai Estar com qualidade 4 Ali vai colher 4 Então se você Deixa de plantar No terreno Você melhora a qualidade Se você está plantando Ali sempre Então se você Se seu jogo Girar sempre Em torno de plantar É foda Vai ficar tudo Na merda Aí mesmo Então Só isso aí Acrescentar Fechou Então ali A gente já está Na rodada 7 Na fase 7 Então a gente vai Colher o que plantou Na rodada 9 Que vai ser As rodadas Mais tensas Do jogo É a rodada 9 E a rodada De colocar Os trabalhadores O resto é tudo Simples e automático Na rodada 9 A gente vai evoluir Nossa vila Então por exemplo Você vai olhar ali Então na primeira rodada A gente vai pagar O que está ali E vai ficando Cada vez mais caro Então aqui Pagando uma argila Eu vou poder evoluir Aqui um espaço Pagando Uma cevada Eu vou poder evoluir Ali um espaço Pagando uma carne Ou um leite Eu vou poder evoluir Ali um espaço Pagando qualquer um Desses três Vou poder evoluir Um espaço Pagando qualquer um Desses três Vou poder evoluir Um espaço Consequentemente Minha casa vai pra frente E eu vou Na próxima rodada Ter 7 Trabalhadores Ao invés de 6 Aí está vendo Aqui Esse Essas pedras Então no setup Ali no início do jogo Uma pedra vai ficar Dois espaços Do Da estrutura E outra pedra Vai ficar Quatro espaços Da estrutura Então a gente chegou Aqui na pedra Não tem como A gente está Avançando mais Então aí Acho que é na fase 9 Mesmo Deixa eu só ver Se é a fase 10 Housing tools Na fase 9 Mesmo Se você tiver Ferramentas Se você tiver Ferramentas Você pode Estar Virando Essas ferramentas Para a parte De exaustada Para poder Estar fazendo Aquela peça Ir um pouco Mais pra frente Igual ali Eu pego uma ferramenta E uso No caso Você não está Descartando ela Não Você só está Exaustando ela Então você Usa uma Daquela E você coloca Essa pedra Para frente Ou seja Você pode Pagar mais Uma argila Para poder Ir mais Para frente Então isso é uma Estratégia top Demais do jogo Bastante temática Você pode Fazer isso Com todas As colunas Desde que você Tenha ferramenta Para fazer Com cada uma Delas Então você teria Que ter No início do jogo Você não vai ter Lógico Teria que ter Cinco ferramentas Para fazer Com todos Mas então Se você tiver Ferramentas Ah eu tenho Mais duas Então você vai lá Adianta as duas Pedras E você vai poder Mover duas Mas a casa Ela só vai Para frente Se todos Os As estruturas Em linha Avançarem Tá Só se todas As estruturas Em linhas Avançarem Então quanto mais É recente O round Mais barato Fica De você Fazer Esse avanço Quanto mais Adiantado O round Mais caro Fica De você Fazer Esse adiantamento Lembrando Não que eu não Falei Você tem a opção Vamos supor Que aqui O custo É cinco Lá na rodada Cinco O custo É cinco Então você Tem duas opções Ou você Tenta pagar Com desconto Ali Com desconto Usando três tipos De Produtos Diferentes Ou você Paga só Uma joia Ah Estou com Sete joias Ali Paga uma joia Ele substitui Todos esses recursos Lembra que eu falei Que a joia É um coringa Então substitui Todos os recursos Você vai para frente Ali com a estrutura Então as vezes Você juntar a joia É muito bom Ali para o final Do jogo Você está pagando Essas evoluções Aí Tá Essas ferramentas Para você conseguir Ou você consegue Ela com carta Que você baixar Elas dão bônus Ali de te dar Ferramenta Ou no final Da sua rodada Os trabalhadores Que você não puder Ou não quiser Fazer a ação Você pode trocar Eles por ferramenta Ah Sobrou dois Trabalhadores aqui Eu não quero fazer Ação nenhuma Ali que vai me dar lucro Você vai trocar Esses dois Trabalhadores Por duas ferramentas Tá É Deixa eu ver Aqui Se faltou alguma coisa Então essa é a fase nove Tá Então isso aí tudo Foi a fase nove Lembrando que eu falei Complicada é só a fase nove A fase quatro Então chega aqui A fase dez Então a fase dez A gente vai estar É Realinhando as pedras Então aqui Nessa situação Que está aqui Você vai colocar A pedra Dois A primeira pedra Dois espaços Da estrutura E a segunda pedra Quatro espaços Da estrutura E vai fazer isso Com todas Tá Então você chega aqui 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 E chega aqui Fechou Então ficaria desse jeito aí Porque na próxima rodada Você pode estar Ali Sem se preocupar Com as pedras Pelo menos No mínimo Um espaço ali Então tenta focar Em evoluir Essas coisas Cara Fazer a ação Que vai te dar Essas coisas Que você precisa Para poder evoluir A casa ali Quando eu estava jogando Eu estava focando Em baixar as cartas Então ali Eu tinha muito De um produto E acabava Que eu não conseguia Fazer o que eu precisava Que é evoluir A vila É Aqui Deixa eu falar Uma coisa aqui Para vocês No final do jogo Então no final Ali da sexta rodada Então quando a sexta rodada Acabar Aí os jogadores Eles vão pontuar A quantidade de pontos De vitória Pelas cartas Que eles conseguiram Baixar Tá Pelas cartas Que eles conseguiram Baixar Da ponte de vitória Vai ganhar ponto de vitória Por joia Que tenha Vai ganhar ponto de vitória Por ovelha Que tenha Então aqui Um por cada ovelha Vai ganhar ponto de vitória Pela colocação Da casa Tá Vai ganhar ponto de vitória Por Pontuação Que está visível Aqui Então vamos supor Que está numa situação Assim Vamos supor Que está numa situação Assim Então o cara Ele vai ganhar Por pontuação Visível Então ele não vai ganhar Esses pontos de vitória Ali Então vai ganhar Só 70 Agora vamos colocar Que está uma situação Assim Então ele vai ganhar 50 Mais Esses 15 pontos Aqui Tá Então Funciona assim Tá Vai ganhar ponto de vitória Por cada 5 Produtos Que ele tenha Conta também Os terrenos Eu vi um dos vídeos O cara dando um exemplo Que eu achei legal Que por exemplo Você soma O terreno Com os produtos Que você tem Para saber Então a cada 5 produtos Você ganha um ponto de vitória Então aqui Eu tenho um terreno Então E 3 pontos E mais um produto Aqui de nível 1 Então somando isso aqui Tudo Eu tenho 5 pontos Então beleza 4 5 Aí aqui Eu tenho um terreno Nível 3 E um terreno nível 2 Então beleza Tem mais 5 pontos Aqui Então aqui Eu tenho um produto Que ele não vai dar Porra nenhuma Que é arredondado Para baixo Então aqui Eu já ganhei 2 pontos de vitória Então funciona Mais ou menos assim Tá Então você ganha Pontuação Pelos produtos Que sobraram Pela posição Da casa E pelos ícones Ali que estão disponíveis Conseguir Isso aqui É quase impossível Tá Não sei Eu pra mim Pelo menos Meu ponto de vista Isso aqui É quase impossível Você vai somar Todos os pontos De vitória E quem tiver mais Quem fez a vila Mais foda No final do jogo É o cara Que vai vencer O game Uma questão Cara Importante Também A se colocar Aqui no vídeo É o seguinte As vezes Aí no jogo Você vai estar Fazendo a evolução Que você Utilizando aquelas Ferramentas Você vai tirar As pedras Do caminho Então elas podem Até sair Do tabuleiro Só que por exemplo Lembra que tem Aquela ação Que você pode Voltar algumas casas Então aí você vai lá Voltou uma Aí já aparece A pedra aqui Aí você voltou Mais uma Aí essa pedrinha Voltou Aí você Voltou mais uma Lá Eu fiz outra ação Então aí já Essa pedrinha Que você tirou Já voltou Só um exemplo Assim tá Que a pedra Ela não sai Permanentemente Não Na hora de Fazer o Na fase Dez Aqui De fazer o Rearranje Lá Das pedras Elas voltam Tá Então Detalhe importante E no final Do jogo Quem tem A vila Mais fodástica Aí ganha Tá Então Falamos aí De todas as fases Do jogo Deixa eu ver Rearranje Dois e quatro Beleza Depois volta Para a fase Uma Na fase Uma A gente vai Fazer a questão Lá Que eu já falei E é isso aí O jogo Eu acho Que eu falei De uma maneira Mais simples Possível Como é que o jogo Funciona Abordei todas As regras E é isso aí Cara Espero aí Que eu não Preciso refazer Esse vídeo De novo Vamos contar Com a sorte De não precisar Quem chegou No meu canal Através Desse Desse vídeo Se inscreve Dá uma moral Estou me dedicando A esses dias Se inscreve No canal Pelo menos Pelo menos O cara O cara Está dedicando Trouxe Vídeo Para caramba Que não tem Em lugar Nenhum Vou clicar Aqui Dá uma moral Dá um like No vídeo Se ajuda Em alguma coisa Mas dá um like E agradeço A galera Que já acompanha O meu canal Que já tem Um galerinho Que já está Assistindo o vídeo Assistiu De vez em quando Eu acabo de postar O cara vai lá E já assiste Então agradeço De mais Valeu É isso aí Que faz Motivar Atrás desse jogo E tal Desembolar Ver vídeo E ler manual Chato pra caralho Valeu É isso aí mesmo Bom jogo Pra galera Falou Uhul